It's fall in love for the night and forget in the morning Hora de Iber aqui no programa e hoje eu tô aqui junto com a Lili matando a saudade É, já era tempo, né? Mas a Lili aproveitou essa minha volta aqui pra matéria com ela pra gente mostrar malhas maravilhosas E eu tô apaixonada As cores estão lindas, né, cara? Lili, eu tô apaixonada, gente O que é isso aqui? Não, e tu vê que é uma malha de qualidade É, não é como tudo que tem aqui Ah, eu acho que malha pra ficar elegante mesmo tem que ter qualidade, né? Olha o que é essa gola alta com esses bolsinhos aqui Isso aí fica lindo E a maciez disso aqui, gente Muito, muito gostoso E da mesma cor Eu adoro esse tom de azul Eu também Olha que linda essa aqui Essa aqui tem a gola mais bomba Tá, ela fica bem Olha, eu nem sei te dizer qual ela é Olha que linda Ela fica a gola bem caída, gente Não fica aquela gola sufocando Que as pessoas acham que vai ficar sufocando Não, tá show Olha aqui que linda Não, e a gente percebe pela maciez da lã Do tricô Que ela não fica pinicando Não, é verdade Porque esse é o problema da gola alta Eu esqueci de pegar uma que eu fiquei pra mim Que é maravilhosa também Ela fica sempre com as coisas mais lindas, ó Olha, olha esse Olha que coisa linda Eu adoro Não, tu botou a bola pra trás Não, não botou pra frente Sim, põe pra frente Olha que coisa mais linda isso aqui Olha que lindo Não, eu amo sim Eu também Não, daí é claro que a Iber tinha que ter um lilás Mas não é um lilás qualquer Olha aqui o detalhe dessa manga E esse aqui, gente A gente tem a calça também De algodão Maravilhoso O que que temos mais aqui? Ai, essa verde aqui Que é bem basiquinha Mas eu amo Olha que lindo Esse tom de verde Eu assisti tão chique Eu também Tão chique E daí ela juntou assim Faz uma coisa meio gut É, fiz Olha aqui Olha aqui Olha que lindo Lindo Essa é pra aquelas que gostam da manga mais linda Não, e olha o detalhe Lindo Botanizinhos dourados Essa aqui, gente A gente tem nessa cor Essas mangas são maravilhosas Nesse tom verde E temos preta também Essa aí é um outro modelo Ai, eu tô adorando Porque eu não gosto de malha justa Nem eu não gosto Eu acho que a malha tem que ser oversize Eu acho que dá mais conforto Tu pode botar alguma coisinha É, é verdade Olha que linda Bom, agora Rufem os tambores É, é verdade Porque esta aqui é uma coisa muito especial Porque ela é meio própedezinha É, exatamente Olha aqui, gente Ela bate na cintura E olha a manga A manga fica aqui, gente Essa eu peguei uma pra mim A manga fica aqui Uma delícia Eu usei final de semana É uma maciez dessa bola Parecia, olha E Santa Maria é frio Eu fui lá pra minha mãe E usei só essa blusa aqui Com uma calça preta Maravilhosa Quentinho, quentinho Não, agora vamos pros casaquinhos Que a gente é um casaquinho Um amor Olha atrás Olha atrás Ele tem, olha aqui Ele dá uma cinturada, ó E abre Se não dá aquela ilusão de ótica De uma cintura, né? Exatamente Isso aí no corpo ficou um amor Ai, adorei esses coloridos assim, ó Queria um de cada Fazer uma pilha pra levar Olha esse vermelho Esse aqui Olha aqui que lindo Maravilhoso Maravilhoso Eu acho isso aqui Vou vestir pra vocês verem Olha aqui Isso aqui vai em cima De qualquer roupa Então olha, Lili Vou te dizer Olha, olha que bonito Arrasaram as malhas Olha, eu acho isso aqui Não te deu o ponto Que a gente pode A Lili que tem uma cintura Pode fazer isso Sim, dá pra gente Um cintão E só ele Exatamente E olha aqui, ó O azul Eu tô apaixonada por ele Não, as cores são lindas Olha Ali deixa eu ver O que que eu tenho É, tá lindo Essas blusas aí também são bonitas Olha que bonitas O Acre aqui E olha o modelo Essa é carequinha, tá? E uma blusa mais sequinha E como fica lindo o Acre com azul Ai, eu gosto Acho que fica chiquérrimo E pra completar, gente Essa é igual Essa é igual, tá E pra completar isso aqui Que é uma coisa mais luxo Que eu vou botar na carne Isso é lindo Olha aqui Olha que maravilhoso Olha aqui, ó, gente Com bolsinho E tem aquele bolsinho Que a gente ama, ó Olha que lindo E temos o marrom também Não, e tu te deu conta Que aqui em Porto Alegre A gente não precisa se entrochar não Não, é verdade É isso que eu tava comentando Isso aqui é perfeito, ó Se tivesse mais fio Poderia ser assim Tranquilo E esquenta Eu acho bom Gente, a Iber fica aqui Na 24 de outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora Com muito espaço Muita coisa linda E essas malhas maravilhosas É verdade Bem quente E é por isso que sabem Tudo de moda E que dão uma consultoria Incrível Aqui a gente não se perde, né A gente faz Faz entrar na linha A gente quer todo mundo aqui A gente quer fazer A gente quer fazer